Prontinho Bom dia, eu vim aqui retirar o veículo 3030 aqui na Guanabara Diesel No Rio de Janeiro Estou levando esse veículo Para alinhar ele no Espírito Santo Para poder estar fazendo O distanciamento de eixo aqui O distanciamento de eixo para comprar um baú Dez metros e meio O veículo é zero Vou estar deslocando para o Espírito Santo agora Deixar na oficina lá Autorizada para estar fazendo esse tipo de serviço A gente vai estar Fazendo o distanciamento desse eixo Para não dar Peso excessivo de balança A gente vai estar alongando também Esse chassi Lembrando que é uma Uma empresa especializada nesse tipo de serviço Não é só fazer o entre-eixo Reforçar as molas Tem a parte pneumática também A parte elétrica também Que tem que ser feita com um profissional Qualificado O veículo não sair do seu Perder a sua originalidade Hoje é 1º do sete de 2021 Deslocar agora para Alinhar o Espírito Santo Vamos deixar lá na oficina também Eu vou estar Eu vou estar deixando O vídeo também E quando eu pegar ele pronto lá Para comprar o baú Baú frigorífico Vou estar também Deixando aqui Ok Vou mostrar o que por dentro aqui Ele é Ele é um Câmbio Automatizado Um câmbio automático Leite teto alto Kit Super luxo É um caminhão muito top Bom para Médias e longas viagens Ok Eu caí em dele lá Zero bala Fazer o abastecimento ali agora E acelerar Botar a marcha Não pode falar Porque A criança é Automatizada Chegando de automática Ok Valeu aí Abração aí Fica na paz Ó Preciso de mostrar Aqui a poltrona Tem a lombar Né Tem a lombar aqui Regulagem Todas Abaixa e levanta A parte De anteira Então Todo o conforto De um banco Atego Da série Atego Esse Banco Praticamente De todo Cavalo mecânico Um 30-30 Né Ele é todo Essa Essa configuração Um bom caminhão Para poder Estar fazendo As suas viagens Aí Média e longa distância Ok Vou tirar daqui Na Guanabara Diesel Em Ramos Rio de Janeiro Ok Abração aí Fica na paz E tudo de bom E tudo de bom E tudo de bom